Música Um beijo na corrida, correndo, ó lá, subiu E o senhor voando a escadaria do metrô, cruzendo a bicicleta Música 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 Amém. Tava queimando no meu carro A sol do meio-dia Deitia no rádio e tocou Cera de cinema Viveu a moto na louveta Na sua capa preta Sou comigo a menos de cem 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 Sou comigo a menos de cem